O outro dizia que o amor não tem o que pensa. Então qual é mesmo? O amor é que eu te dou não tem o que pensa. É verdade. Foi uma graça. Paulo, mais um ano e tu consegues tornar todos os anos as coisas um bocadinho mais interessantes. Por ser este ano queria-te perguntar umas coisas mais especificamente sobre a nova temporada do peixe. E a primeira coisa é que este ano vão ser seis a sete etapas, não é? Exato. E o que é que te fez mudar para sair para tantas etapas e voltar com os hindus, por exemplo? Basicamente os hindus eu corto porque não tenho dinheiro suficiente para fazer os hindus. A estrutura que eu tenho é uma estrutura muito pesada, toda ela é paga. E nós não temos patrocínios monetários no Zodalec. Todos os patrocínios são em géneros, em fitas, em peças. O dinheiro que eu apuro das inscrições não chega para nós conseguir pagar as despesas do pessoal todo e todo o bolo que se gasta no Enduro. Então por muita pena minha nós vamos ter só um Enduro, vai ser um Enduro das regiões e esse vou fazer o esforço de mantê-lo. É o clássico. É o clássico no fim do ano. Vou mantê-lo. E os outros? Vamos fazer Xtreme, vamos falar de Enduro. Paga-te pena a mim. Eu gosto, também gosto muito de Enduro e tenho pena de não fazer, mas também gosto muito de Xtreme e vamos fazer as Xtreme. As Xtreme ficam mais baratas desde a pneumatragem porque é só uma especial, é um problema especial. é um terço do preço de um Enduro. E depois em termos de pessoas, um percurso como as Xtremes têm um percurso mais pequeno que têm os Enduros, gasta bem o jato. Então é sustentável fazer. E por exemplo, agora decidiste mudar um bocado por todo o país as Xtremes todas. Porquê que decidiste expandir assim tanto? Eu já desde, sei lá, 2014 ando a ser aliciado para ir a vários sítios e levar a corrida a outros lados, as nossas corridas. Foi isso que me fez ir. Eu tenho andado por outros lados. Fui a Montserrat, fui à Benedita, fui a Chaves. Já vamos lá desde 2012. E cada sítio que eu vou, apaixone-me para o sítio onde ando, a andar. E a maior parte dos Enduristas e do pessoal do ar de Endura é igual. Foram andar para um sítio diferente. Então tudo isso junto foi o que me fez ir para outros lados. Eu fui, por exemplo, a corrida de Montserrat, eu fui ao Moonlight a Montserrat. Adorei a paisagem do ar, adorei o percurso. Achei que tinha condições para se fazer lá uma Xtreme. Propus lá ao povo lá de Montserrat. E vamos a Montserrat. A Benedita, igual. Basicamente são essas duas novas pontas. Vamos mais para o sul. Mas são corridas que nós não temos aqui. Aquele tipo de piso. A paisagem é brutal. A corrida de Montserrat vai ser lindíssima. Vale os 400km que vamos fazer daqui e lá. Porque a corrida é lindíssima. Tem uma paisagem que nós não temos aqui. Andámos em volta da represa do Alqueba, que é o maior lago da Europa. É lindíssimo. Tem aqui o castelo também. Muito bonito. O percurso é acessível. Não é um percurso tão extreme como nós temos aqui. Por exemplo, não é extreme do balão. É um percurso mais de hard enduro, cross country. Vai ser mais do género do campeonato inglês, não é? Exato. Mais revoltas ao invés da dificuldade técnica. Não tem tanta dificuldade técnica como nós temos aqui em Valão, por exemplo. Aqui o pessoal do hard enduro e do extreme enduro está muito mais evoluído que o pessoal do Dantejo. Começou agora a andar nesse tipo de terrenos e nem há pouca gente a participar. Então a ideia é criar lá uma corrida que na primeira vez não assusta as pessoas. E que os vá adaptando a nossa realidade que temos cá em cima. Mas para eles perceberem que é por ali, dali para cima. A ideia basicamente de criar lá uma corrida é levar lá, a sítios diferentes e ativar outro tipo de pessoal. Fazer crescer o desporto. O desporto pelo país todo. Não ficar confinado aqui ao norte. E voltando a linha atrás, o que é que tu achaste da temporada de 2018? Do PES? Sim, na primeira. Eu acho que o PES foi brutal. Teve sempre acima de 130 participantes em todas as corridas, terminou em legais que foi espetacular. Eu acho que foi muito, muito bom. Nós tivemos 150 participantes em Chaves com o Alecta Vermelha. Eu lembro-me do temporal que eu apaguei. O que é? O que é? O que é? Eu na véspera estava, quando estávamos ao mar a fazer os últimos preparativos e tal, e eu estava reticente. Se bem, isto está a Alecta Vermelha. Não vai aparecer ninguém. Não vai aparecer ninguém. Não vai aparecer ninguém. Não vai aparecer ninguém. Não. Mas o pessoal do Arden Duro não brinca, não há medo. E apareceram 150 pessoas. Super. É um sucesso. E está a fazer crescer a modalidade que é o que se quer. E acabou também por mostrar a muitas pessoas que fazer a Arden Duro e... Aliás, fazer uma corrida de Arden Duro e andar aos fins de semana é uma coisa completamente diferente, que as pessoas não têm ideia. Não tenho noção. A pressão é muito maior mesmo. É que ir fazer um, por exemplo, um percurso de vamos dar aqui à nossa beira aqui em Volta do Porto. Valor-me. As pessoas, se nós formos lá fazer aquilo durante o fim de semana... Tudo é fácil. Tudo é possível. Tudo é possível. É, mas eu considero um percurso de Volta muito fácil. Eu quando fui agora a desenhar a Ideção de 2019 e fomos numa manhã a desenhar o percurso e assim... Agora quando eu fui esta semana tirar tempos para ver quanto tempo vai demorar uma volta... É vital. É diferente. É muito, muito diferente. E é que a nossa zona se estiver molhada ainda mais dificulta. É, mas as pessoas perceberam isso e, no geral, o feedback que houve de todos os participantes que estão a iniciar, ou os que já com mais experiência, foi que o PES foi muito bom. Foi muito bom. Uma das alterações que também fizeste foi retirar a XL do PES. Sim. Porquê que fizeste isso? A XL, a ideia do PES é que seja um campeonato amador, com custos baixos e que seja aberto a todos. Eu optava a incluir a XL no ano passado. Vi que foi o medo da minha parte de estar em Cúiva. Porque a inscrição no ano passado custava 190 euros. Obrigava as pessoas a estar a gastar 190 euros. E se calhar 190 euros dá para fazer uma colidatura. Aqui há mais a ver. Então eu estar na inscrição na Lagas ainda é mais cara. É 1850 euros. E eu não quis estar a meter o PES, o Lagas no PES, para não estar a condicionar as pessoas a gastarem dinheiro. Porque um amador pode não ter interesse em ir a Lagas. Uma corrida três dias, não é só o dinheiro da inscrição. São três dias. Tudo, tudo. É tudo a triplicar. Então foi esse o motivo que eu tirei o Lagas do PES. Foi mesmo um motivo monetário para quem está a participar. Para tornar-lo mais acessível. Mais acessível, sim. Porque seja, tu pagas 50 euros e tens o jogo a correr. Por exemplo, no ano passado o que havia era, havia classes. Mas basicamente as classes só diferenciavam depois na XL. Este ano já vai haver classes e com dificuldades diferentes no percurso. Não. Não? Não. O PES, o percurso é um percurso único. Cada qual escolhe a sua classe. Em que há três classes que são condicionadas ao ir para aquela classe. É a classe PRO e a classe EXPERT. E os luteranos. Os luteranos pela idade. Os EXPERT pelas licenças que tiveram do Nacional de Motocross ou do Nacional da Enduro, da Federação. O que é aberto a qualquer um que queira participar nisso. E depois temos mais duas classes que dividem as motos a dois tempos e as quatro tempos. Ou seja, em termos de percurso... O percurso sim. Vai ser individual para todos. Há um PRO. As corridas vão ser todas às voltas. Duas a três voltas. Se calhar não será se estiver sempre capaz de ir à quarta. Vão demorar três horas. Vai ser o formato de 2018. Três horas de corrida, primeiro piloto, primeiro classificado a passar na meta. Com mais de três horas termina para ele. E depois a partir daí termina todos que passarem na meta. Há um PRO de manhã para dar a ordem de partida. Partem por ordem do PRO. Não é por ordem de classe. Imagina que estás na classe dois tempos. Ganhas o PRO e vais partir à frente dos PROs. Porque o percurso é igual para todos. Vai funcionar. Vai funcionar assim. Tomem nenhuma alteração. Estamos a tentar que não vá. Mas por enquanto vou ter de a fazer. Não estou confirmado. Que é a classificação por CPs. Nós vamos dar classificação... Até agora dávamos classificação por CPs a quem não acabava às voltas. Por hora. E vamos dar classificação por CP. Por CP obtido. Imagina. Temos 14 pilotos no CP 14. A classificação deles é igual para todos. Imagina. Ficam 14 no CP 14. Todos com a mesma hora. Porque nós não temos em tempo útil. Mecanismo de dar a classificação logo na hora. Como todos os CPs obtidos. Nós temos. Por exemplo. Agora para Valongo. Estive a ver as inscrições. Estávamos a um mês. Estão 100 inscritos. E 45 são espanhóis. Sim. E pessoas que vêm indo longe. Querem sair cedo para poder. Nossa corrida vai começar às 11. Para acabar às 2 e meia. 3 horas. Para nós às 4 e meia. Estar a entregar os troféus. Se nós tivermos de fazer manualmente. Como fazíamos até agora. A cronometragem dos CPs. Não é na meta. Na meta não sabemos exatamente o que temos acessamos. Mas em que cada CP tiver a fazer manualmente. Vai-nos atrasar mais. E esse é o motivo por que vamos ao treino. Paulo. Muito obrigado. Nada. Mais um ano. Mais novidades. Obrigado. Espero que corra tudo bem. E eu pelo menos vou tentar te apresentar em todos. Cato espera. Cato espera. Cato espera. Obrigado. Obrigado.